Muito bem, de volta com 6 horas notícias, solta o som aí Ricardinho, 6h57, deixa eu mandar aqui um abraço aqui pro doutor Fabiano Bivar, pro Leonardo Bivar, doutor Denis Ramos, o doutor Cavalcante, pessoal lá da Visio Clínica de Olhos que está acompanhando já desde cedo aqui o 6 horas notícias, obrigado pelo carinho e pela audiência, pra Maria Raimunda que está acompanhando lá no Monte das Oliveiras e também pro Jonas Albuquerque que está lá na cidade de Nova 13, recebi mensagem aqui agora dizendo, Márcia, é muito bom acordar com informações boas, informação quente aqui no 6 horas notícias, obrigado pelo carinho e pela audiência. 6h57, vamos falar da decisão do governo de não renovar o decreto que estabelecia crédito para as empresas de concentrados aqui da Zona Franca de Manaus e tem gerado muita polêmica, né, a gente trouxe aqui essa informação desde o início da semana, agora o presidente Jair Bolsonaro diz que vai resolver esse assunto de vez e o melhor de tudo, prometeu ampliar o benefício fiscal. Vanessa Ferreira traz os detalhes direto de Brasília aqui no 6 horas. Ao reduzir de 10 para 4% o crédito tributário para quem compra concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus na semana passada, o governo desestabilizou o setor, que é estratégico para a economia do Estado. Com a polêmica, a empresa de refrigerantes Dolly chegou a anunciar que estuda sair da Zona Franca de Manaus. Um setor importante, uma área importante que gera emprego, divisas, inclusive empregos na área da agricultura familiar do Estado do Amazonas. O deputado amazonense se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, que garantiu que vai resolver o problema. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro indica que deve editar um novo decreto para reduzir a alíquota do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A Zona Franca de Manaus abrigou o único polo de concentrados de refrigerante do país e gera 9,5 bilhões de reais de receita por ano e mais de 7 mil empregos em Manaus e no interior. Por isso, a proposta de recuo do governo foi um alívio para o setor. Nós imaginamos que deva ficar em torno de 8%. Não estou afirmando e nem ninguém me disse que será assim, mas é a nossa expectativa. Que notícia boa, hein? 6h59 vai já virar o relógio. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A todos uma ótima quinta-feira. Deus nos abençoe e nos proteja nesse dia. Amanhã a gente está de volta se Deus quiser. Tchau pessoal, fiquem com Deus. Tchau pessoal, fiquem com Deus.